Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo de nosso canal, trazendo para vocês as informações desse Domingão do São Paulo. Excelente notícia no Tricolor, venho trazer aqui para vocês no vídeo. Situação do X9, lembra do X9? Está chegando ao fim, vou trazer os detalhes para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Novidade do Arboledo e muito mais aí no vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal também, 170 mil, uma camisa oficial do São Paulo, personalizada com o nome do Caleri, em parceria com a São Paulo Mania de Guarulhos, para participar, basta ser inscrito no canal e também aí comentar nos vídeos para a gente ver quem realmente merece levar essa camisa, beleza? Vamos lá para as informações de hoje e vamos que vamos. Olha só pessoal, começando aqui, ontem o São Paulo empatou o jogo contra o Atlético Mineiro no Morumbi. O pós-jogo eu vi que uma boa parte da torcida ficou revoltada com o São Paulo, a postura, mas eu consegui, igual eu disse no meu pós-jogo, meio que entender a proposta do São Paulo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então vou deixar o meu pós-jogo aí para quem não viu ainda no final do vídeo, você clica e confere, beleza? Eu consegui entender, rapaziada, por mais que tenha algumas situações do Crespo que ainda me incomodaram nesse jogo de ontem, demora nas mudanças, demorou demais ontem, mas a gente tem que olhar o adversário que enfrentamos. Uma parte da imprensa aí falou que o São Paulo enfrentou o mistão do Atlético Mineiro, mas não tinha nada de mistão, não tinha nada. O São Paulo já está em uma situação ruim, eu ia falar outra palavra, mas não vou falar. Já estamos em uma situação lamentável, mas a mídia tenta menosprezar ainda mais a nossa situação. Mas, cara, olha o time que encaramos ontem, um time encaixadinho, lutando para uma final de Libertadores, lutando para uma decisão também da Copa do Brasil, o investimento feito no Atlético Mineiro. Cara, o São Paulo, se você olhar em comparações, histórico, o São Paulo é muito mais do que o Atlético Mineiro. Mas tem que olhar o momento das duas equipes hoje. Hoje o São Paulo, eu tenho que ser sincero e falar que hoje o São Paulo está atrás, tanto de estrutura, investimento do Atlético, cara. Então, cara, não é nenhuma vergonha falar isso, né? Mas a gente tem que reconhecer também o adversário que enfrentamos. Então, eu vi que uma parte da torcida ficou brava com isso, eu não entendo, porque tinha que vencer sim no Morumbi, eu concordo com isso, né? Mas a gente tem que analisar os dois lados da situação, beleza? Então, vem o meu pódio lá para quem não viu ainda. Em coletiva, o Hernan Crespo falou, se liga aí, essa frase que eu separei para vocês, abre aspas, o São Paulo é antes de todos de mim, Benítez, Igone, Caleri, Éder, Volpi, Arboleda, primeiro o São Paulo. Se alguém pensa que tem mais direitos de jogar pelo nome, está equivocado. É todos juntos classificar na Libertadores, fecha aspas aí, o Hernan Crespo. E falou que nada aconteceu com o Éder, né? Dando aí uma declaração na coletiva, porque foi questionado sobre o Éder e tal, e ele falou que não tem nada. E ele também falou de jogar cada três dias, que não é fácil, né? E a gente olhando agora, o São Paulo vai ter a semana inteirinha para trabalhar, para encarar a Chapecoense, e não pode ter desculpas nesse jogo contra a Chape. Não pode ter desculpas, né? Então, vamos ver como que o São Paulo vai estar, se vai recuperar jogadores, se vai mudar um pouco ali os titulares, né? Os jogadores com mais qualidade, se já vão começar atuando nesse jogo, vamos ver. Isso que a gente vai analisar do Crespo para o jogo contra a Chapecoense, tá? Então, é uma semana inteirinha aí, e ajuda, né? Para recuperar os jogadores, e o resultado aí do Brasileirão dessa rodada, estão ainda ajudando demais o São Paulo, né? O Grêmio perdendo a partida, esporte também, né? Então, são resultados que ajudam ali na classificação da tabela do São Paulo, rapaziada. Então, vamos lá para as próximas informações aí? Vamos embora, vamos falar do Belmonte agora. E olha só, hein? Belmonte falou nas suas redes sociais, no Twitter, né? Falou o seguinte, referente à situação do Arboleda, rapaziada. Olha só. Pessoal, muito se falou sem nenhum embasamento sobre questões importantes. Com o Arboleda, estamos trabalhando uma renovação com valores longe dos especulados. Sobre o Eder, consideramos que recuperado das contusões, será importante no restante da temporada. Bom domingo a todos aí, palavras do Belmonte no seu Twitter, tá? E tem mais um aqui, falando da garotada da base, né? Estamos trabalhando também as renovações dos meninos da base nesse momento, em especial Vitinho, Luizão, Marquinhos, Juan e Patrick. Então, é a garotada aí que vem se destacando no sub-20, né? Então, tem que focar mesmo nessa renovação. E cobramos essa semana aqui em vídeo, em nosso canal, a renovação dessa molecada aí que é muito boa, né? E referente ao que ele disse do Arboleda, né? Muito se falou mesmo, até trouxe um vídeo aí, referente às situações dos salários do Arboleda, o quanto que ele estava pedindo, né? Dizem que não é essa informação mesmo aí que foi levada essa semana de entre 500 e 600 mil reais o salário do Arboleda, deve ser um valor abaixo disso. Eu achei um salário alto, né? Por mais que eu concordei com o Arboleda em questionar o seu salário, porque ele ia ter um período, desde 2018, ele não recebe aumento. Então, eu achei plausível a reclamação dele, questionando, né? Pô, se vocês vão renovar comigo, eu mereço um aumento. Então, ele não está errado. Nessa questão do salário, se for abaixo dos 500 mil reais mensais, cara, está show. Está show e tem que renovar mesmo com o Arboleda e tudo indica que vai ter o contrato renovado com o tricolor. Assim, eu acredito, né? Vamos lá, continuando com vocês sobre as informações, falando sobre o doutor Turíbio, rapaziada. Uma novidade bem bacana aí. Rolou uma reunião do conselho nesse sabadão. Doutor Turíbio foi homenageado, né, cara, pelo Conselho Deliberativo do São Paulo. Ele apresentou um projeto de renovação total do Refis. Conseguiu aí quatro equipamentos de última geração para o Refis sem custos ao São Paulo. Ele excepcionava aí, ó. Turíbio disse também que recusou duas ofertas de rivais após sua saída do São Paulo. E o doutor Turíbio Leite de Barros, ele ficou emocionado nessa reunião aí do conselho, né? Relatando que ao ser dispensado pelo São Paulo em 2010, apenas duas pessoas ligaram para ele, para reconfortá-lo. Ricardo Gomes, que na época era o treinador do São Paulo, e o presidente Casares. E é um cara que saiu do conforto lá dos Estados Unidos para ajudar o São Paulo. Esse cara aí é um grande São Paulino. É um São Paulino de verdade, esse Turíbio, cara. Então, ajudando muito o São Paulo. E parabéns aí pela postura dele, né? Esse é tricolor, cara. Se fosse outros aí, com certeza iria para outro lugar, né? Comente aqui o que vocês acharam. Equipamentos aí importantes para o nosso Refis, rapaziada. Vamos lá para a próxima informação. Continuando com vocês aí, mais sobre o Conselho Deliberativo, né? Uma reunião ordinária que ocorreu no dia 25 do 9. O Tenhares falou sobre a quebra de sigilo do contrato da Sportsbet.io, que ocorreu o vazamento de informações dos detalhes de contrato, né? Que não poderia falar, né? Detalhes, não poderia vazar esse tipo de informação. Acrescentou também que houve indignação de vários torcedores. Eles acompanharam, né? Na época que saiu o vazamento dessas notícias, né? E associados sobre essa quebra de sigilo. Então, até os sócios ficaram revoltados com esse vazamento de informação que não poderia acontecer, né? Situação está sendo averiguada. O Tenhares falou. E investigada. E em breve terá novidades do caso sobre essa situação, rapaziada. Então, ele deu a entender aqui que já sabem mais ou menos quem foi, né? Que vazou essas informações. Informações ainda não oficiais. Que pode ter sido um conselheiro do clube que acabou vazando essas informações, tá? Então, em breve teremos novidades dessa situação do X9. E vamos trazer aqui pra vocês. Parece que vai chegar o fim esse caso. E o X9, nessa altura do campeonato, deve estar bem preocupado, hein? Falando mais aí também, né? Vamos aguardar, né? Essa reunião foi bem legal, cara. Eu não vi ela inteira, tá? Não vi ela inteira, mas foi uma reunião bem bacana, transparente, igual tem que ser mesmo. Então, um ponto positivo aí pra diretoria do São Paulo por levar essa reunião, tá? Tá gravada lá no canal do São Paulo, o canal oficial do São Paulo, tá? Quem quiser ver e quem não viu ainda. Tá bem bacana essa reunião. Essa reunião. Então, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.